Percutiu muito, não apenas na imprensa, mas também principalmente nas redes sociais aqui de Balneário e Camboriú, uma recomendação para adequação da Guarda Municipal de Balneário e Camboriú, feita pela promotora da 8ª Promotoria, a doutora Daiane Cristine Silva Azevedo Pereira. Doutora Daiane, boa tarde. Tudo bem com a senhora? Boa tarde, Luiz. Tudo certo. Doutora, a recomendação em si, qual a argumentação que a senhora tem sobre essa recomendação ao prefeito Fabrício Oliveira? Primeiro eu queria esclarecer, Luiz, que essa recomendação foi realizada pela 8ª Promotoria, de acordo com uma orientação e uma política do próprio Ministério Público enquanto instituição. Porque as procuradorias criminais se reuniram em Florianópolis, também foi realizado um estudo pelo Centro de Apoio Criminal sobre a atuação das guardas municipais e então entrou-se em contato com todas as promotorias das cidades em que tenham guardas municipais instaladas, solicitando que atuem para evitar o abuso de autoridade, para evitar o exercício das funções contra o que dispõe a lei e a Constituição, coibindo essas práticas abusivas. E a partir disso, então, dessa iniciativa, em Florianópolis, surgiu essa recomendação. E a recomendação não é, já esclareço, não é para que se tire a guarda das ruas. Isso está sendo mal interpretado. Em nenhum momento o Ministério Público falou que a guarda não deve atuar nas ruas. Apenas se solicitou que a atuação seja adequada ao que dispõe a Constituição Federal. Que é a guarda dos bens, do patrimônio do município, dos logradouros públicos, dos parques e praças, das vias públicas, da orna, da praia, por exemplo. Então, todas as localidades municipais que são de uso comum do povo, que pertence ao município, a guarda municipal atua. O que o Ministério Público recomendou, então, é que não se exerça atividade das outras forças policiais. Há exemplos da Polícia Militar, da Polícia Civil, porque atividades como o patrulhamento ostensivo, que é um conceito técnico, regulamentado em um decreto federal. Esse patrulhamento é exclusivo da Polícia Militar. Então, é um patrulhamento que visa a manutenção da ordem pública, é de exclusividade da Polícia Militar. A guarda municipal, conforme a lei, ela pode realizar o patrulhamento preventivo. É um conceito técnico, há uma diferença sutil nesses conceitos, mas é o que a guarda pode realizar, conforme o que está disposto na nossa legislação federal. Perfeito, doutora. Então, só mais um esclarecimento. Então, em relação à atividade da Polícia Militar, é isso. Enquanto a Polícia Civil, eles não podem atuar como investigadores. Não podem realizar diligências, atividades investigativas que são próprias da Polícia Civil. Então, a nossa recomendação é de adequar as atividades nesse sentido, evitando entrar nas funções das outras forças policiais. Perfeito. A gente entende também, claro, que existe a legislação e ela deve ser cumprida, tem que ser cumprida, porque senão não teria necessidade de existir uma legislação específica ou a própria Constituição, não é, doutora? Mas, assim, o que comoveu, por exemplo, o cidadão de Balneário Camboriú, quando falou, quando se posicionou nas redes sociais, um exemplo, que a senhora acabou de nos dizer que não é competência da Guarda Municipal. Mas a Guarda Municipal, realizando junto com a Polícia Civil algumas diligências, conseguiu, por exemplo, cumprir muitos mandatos de prisão que estavam com pessoas na rua aqui em Balneário Camboriú. É uma situação também que a Guarda, agora, por recente, o abuso do álcool ao volante, a Guarda Municipal conseguiu detectar que mais de 80 motoristas das nossas cidades estavam dirigindo nos últimos dias embriagados e fez o termo de apreensão também. Quer dizer, a gente entende a posição da lei, mas na ausência da polícia, das outras polícias, no cumprimento do que lhe toca também, a Guarda está fazendo a parte que está deixando de ser feita. Qual seria o ideal, então? Exigir que o Governo do Estado aumente o seu efetivo para atender a nossa cidade em especial? Em relação a esses casos de flagrante, a Guarda pode, sim, atuar. Isso aí, inclusive, conta na recomendação. Ela também tem atribuição na fiscalização de trânsito, conforme a lei, né? Então, está vigente esse dispositivo, ela pode atuar em flagrante delito. Então, nos casos, por exemplo, de um tráfico de drogas que esteja acontecendo na Avenida Atlântica, visualizado por um guarda municipal, ele pode, sim, realizar a prisão em flagrante, conduzir as pessoas à delegacia. Isso não foi retirado deles, inclusive, qualquer do povo pode também fazer essa prisão em flagrante. Então, em relação a prender motoristas que estão dirigindo embriagados, ou prender em flagrante delito alguma pessoa, em razão da prática de algum crime, isso também está mantido. Então, é importante esclarecer que em nenhum momento o Ministério Público falou que a Guarda não vai poder mais realizar esse tipo de ação, mas sim que, quando for realizado, que não tenham esse cunho de atuação no flagrante delito, que se atenha ao que está disposto na lei de sua ação. Perfeito. E a senhora coloca muito claro, né, a questão, por exemplo, do abuso de poder. Chegou ao conhecimento da promotoria algum fato nesse sentido? Já sim, nós até instauramos ação penal contra alguns guardas municipais que atuaram ou com desvio de conduta, cedendo o que dispõe à lei, ou até mesmo desviando das funções. Então, nós já tivemos denúncias, já oferecemos denúncias, são ações penais que estão em andamento, então, as pessoas ainda não foram condenadas ou absolvidas da ação penal, mas, diariamente, assim como nós já ofertamos também denúncias contra policiais civis, a época que o Ministério Público ainda detinha essa atribuição contra a polícia militar, também já instauramos ações penais. Então, é uma atividade rotineira de uma promotoria de controle externo, é coibir os abusos. E eu informo pra vocês que o abuso, ele é esporádico, ele não é generalizado na atuação da guarda municipal. Por isso, a cautela, a solicitação de orientação, partindo do comando, para que se orientem os guardas que adequam a lei, para que também outras pessoas não venham a sofrer essas ações penais que nós já ingressamos contra alguns. Então, é mais um alerta do Ministério Público para que se adeque a ação penal. Por outro lado, também é importante afirmar que, caso se atue fora do que está disposto a lei ou com abuso de autoridade, futuramente isso pode prejudicar a prova do processo penal. Então, a preocupação do Ministério Público é que se consiga manter essa prova fidedigna do início ao fim, para que todo o trabalho não seja perdido, tanto o trabalho da guarda, do Ministério Público e do Judiciário, ao final, com a declaração de nulidade de prova em razão de abuso de autoridade. Então, esse é o nosso intuito, é evitar que no processo penal se percam as provas que foram produzidas pela guarda municipal. Perfeito. Então, até pra gente resumir aqui, né, doutor, o Ministério Público, na realidade, a oitava promotoria, fez e está fazendo nesse sentido de alertar, de orientar, é cumprindo já uma atividade de controle externo da própria atividade policial. É isso, mais ou menos, resumindo para a comunidade entender. Isso, e essa atividade é exercida não só contra a guarda, mas contra a polícia militar, contra a polícia civil também. Perfeito. Doutora Daiane Cristine Silva Azevedo Pereira, da oitava promotoria de Balneário Camboriú, da comarca de Balneário Camboriú, muito bons seus esclarecimentos aí para a comunidade de Balneário Camboriú e, por consequência, também para a região, já que Itajaí está implantando a sua guarda municipal também. Estamos aqui sempre à disposição. Obrigado por esse esclarecimento. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde.